Olá, irmãos, a mensagem de hoje menciona um código vermelho e um sistema de alerta de emergência, o EAS, que estaria sendo usado para desmantelar o chamado estado profundo e preparar a população para um período de dez dias de escuridão. E já na segunda mensagem falaremos sobre um período de cura e introspecção desencadeado pela lua alinhado com o curador Quiron, que enfatiza a importância de honrar e reconectar-se com o divino feminino dentro de nós, permitindo que essa energia nos guie para nosso destino. Então, vamos acompanhar as mensagens. Código vermelho, sistema de alerta de emergência acionado, aliança militar se prepara para dez dias de escuridão, grande ataque iminente, sinais codificados enviados, FEMA desmantelada. O sistema de alerta de emergência, o EAS, está no centro de uma operação global para desmantelar o estado profundo. Ele está se preparando para uma exposição mais significativa de verdades ocultas que o mundo já viu. Se você notou, os testes do EAS se intensificaram. Isso não é uma coincidência. A aliança da Terra está ajustando o sistema para o momento em que ele atingirá como raio em todas as telas e dispositivos do mundo. Mas o EAS é apenas uma parte de um plano maior. A agenda Gessara está definida para desencadear a maior transferência de riqueza da história da humanidade. Trilhões acumulados pela elite mundial serão apreendidos e devolvidos ao povo. Essa mudança financeira não é apenas sobre dinheiro, é sobre quebrar as correntes da escravidão, da dívida e dissolver os sistemas centrais financeiros que escravizaram a humanidade por gerações. Nada pode parar a onda de prosperidade que está prestes a ser liberada. Recentemente, houve um teste da EAS nacional que não foi apenas uma verificação de rotina. Ele incluiu transmissões codificadas enviadas por canais de alta frequência e sistemas de satélite, alcançando não apenas o público, mas também a gente-chave dentro da aliança da Terra. Fontes internas em Fort Wood, Texas, relataram exercícios ao vivo envolvendo implantação completa de EAS, com mensagens criptografadas coordenando movimentos militares em locais não revelados. Os testes da EAS aumentaram novamente em grandes cidades como Nova York, Miami e Los Angeles, mas esses testes não eram normais. Os moradores receberam transmissões distorcidas e flashes de símbolos, que se acredita serem mensagens codificadas para aqueles que sabem. Essas áreas são redutos importantes do estado profundo e o EAS está se preparando para interromper sua influência. Outro teste EAS incluiu clipes militares confidenciais transmitidos em locais específicos, publicamente descartados, como um erro técnico. Isso não foi um erro, foi uma prévia das divulgações programadas para serem divulgadas durante os 10 dias de escuridão. O Deep State está em pânico. Suas tentativas de interromper esses testes falharam e o controle da Aliança da Terra sobre o EAS é absoluto. Um ataque cibernético direcionado ao EAS foi frustrado pelo comando cibernético do estado da América, provando que a Aliança da Terra está preparada para defender sua superioridade na batalha de informações. A verdadeira ameaça está dentro. A FEMA, a agência que deveria proteger a EAS, foi comprometida. Vazamentos internos confirmam que ela está colaborando com agentes do estado profundo, conspirando para interromper as transmissões do EAS que ameaçam expor seus segredos. Ela também está trabalhando ativamente contra o público, posicionando-se como escudo do Deep State. Esses testes do EAS são mais do que apenas exercícios, são manobras e uma estratégia maior para desmantelar o controle do estado profundo. Espere mais dos chamados erros, enquanto o sistema se prepara para as divulgações massivas que ocorrerão durante os 10 dias de escuridão. Isso não será apenas sobre tons de alerta, será um ataque de verdade, martelando as evidências contra os crimes do estado profundo. A contagem regressiva começou. Os 10 dias de escuridão não são apenas uma interrupção, eles são uma reinicialização total. O EAS será a única voz transmitindo a verdade implacável. O estado profundo não pode se esconder. A Aliança da Terra está pronta para revelar tudo. Isso não é um exercício, isso é a coisa real. O acerto de contas está aqui e a traição da FEMA, FEMI, vamos falar assim, não impedirá o EAS de liderar a carga. Essa é a mensagem da fonte, deixa eu passar aqui para vocês. Julian Angelwick, ok? Amados, estamos entrando em uma poderosa passagem de cura desencadeada pela lua em Ares, em alinhamento com o curador Quiron e as transmissões da aurora que estamos abraçando novamente. O momento para curarmos e honrarmos o divino feminino dentro de nós. O aspecto de nós que se conecta de dentro com tudo o que é e sempre foi, nos reconectando ao amor, sabedoria e poder que todos nós carregamos dentro de nós e que muitas vezes está oculto ou ignorado, seguindo fontes externas. Agora é hora de nos reconectarmos à nossa essência feminina, permitindo que ela nos guie para o nosso novo destino, pois ela conhece os desvios que precisamos tomar para estar onde será para o nosso bem maior e o de todos. Esta passagem é governada pelas energias de escorpião, nos convidando a nos movermos para dentro com uma única maneira de limpar tudo o que está nos impedindo de incorporar níveis mais elevados de consciência. Escorpião é um signo que é precisamente sobre a descida de mais amor, sabedoria e poder, algo que só podemos alcançar por meio da quietude, da limpeza e integração consciente. Esta passagem é importante, pois nos apresenta as energias que estão chegando com a conclusão e os começos de 2025, um ano que apresenta muitos de vocês ao próximo nível em sua jornada de ascensão, emancipação física, algo que todos estamos trabalhando enquanto continuamos cruzando os véus das ilusões. Este é o momento de profunda introspecção e libertação. Meus guias comentam sobre a importância de trabalhar na personificação do princípio feminino neste momento, o que nos lembra que tudo está dentro e que tudo o que desejamos criar, lembrar ou expandir vem deste espaço divino interior. Ao resgatar o feminino dentro de você, você também resgata sua sabedoria, ativando sua missão como guardiã da sabedoria divina feminina, pois muitos de vocês estão aqui em uma missão para recuperar a sabedoria ancestral do feminino. Muitos de vocês são descendentes das raças aquamarine, vindas do portal de Andrômeda através de Sirius B, sua assistência é essencial para ajudar a semear os códigos femininos que agora descem ao plano da Terra, uma missão apoiada pelas energias das auroras e escorpiões em um nível mais físico. As frequências de escorpião também nos ajudarão a limpar linhas do tempo falsas, programas e especialmente nosso complexo cerebral de introspecções, inserções, especialmente no tálamo e na glândula pineal, que se conectam ao nosso timo e coração superior. As energias de escorpião facilitarão esse trabalho interno, limpando nossos oito chakras monádicos de conexões falsas, especialmente cordões de chamas gêmeas falsas, que criamos a partir de nossa romantização do que é uma reunião gêmea autêntica. E as influências mágicas que muitos usam para criar cordões energéticos e psíquicos para nos manter escravizados, energética, mental e emocionalmente, o que ocorre quando, consciente e inconscientemente, entregamos o nosso poder ao medo e então a outros que se aproveitam de nós. Este é um momento de grande destilação e quietude. À medida que nos adaptamos, como este signo de água faz, a todas as mudanças que ainda estamos incorporando dos muitos eventos planetários e, acima de tudo, nossas transmissões do eu divino e continuamos nos recalibrando e nos adaptando a esse novo influxo de energia. Com o escorpião e as atuais transmissões de aurora, somos convidados a restaurar o feminino, movendo-nos para dentro e nos reconectando com a nossa fonte divina, sem intermediários, sem fontes falsas, externas e sem nada que possa diminuir o nosso poder e orientação interna. O processo de integração da consciência é alcançado por meio da renovação de tudo que não nos serve mais, pois é assim que permitimos que uma inteligência superior se manifeste através de nós. É somente então que tudo o que desejamos criar, amor, abundância e expansão, pode ocorrer em nossa realidade física, pois não estamos mais presos a energias e fontes falsas que criam para nós. Durante estes últimos tempos, é hora de limparmos a separação e o isolamento da alma que vem quando estamos fragmentados de nossa alma, pois estamos caminhando em direção a um momento para concluirmos ciclos e começarmos a nos mover para a emancipação física que só pode ser realizada quando primeiro deixamos de lado quem costumávamos ser e abraçamos quem somos agora. Nossa tarefa pessoal neste momento é continuar alcançando a soberania energética e espiritual, sendo os únicos governando nossos corpos, mentes, corações e vidas. Que vocês continuem vivendo dentro do amor divino, sabedoria e poder, amados, dentro do amor infinito. Fonte da informação por Natália Alba Então, irmãos, essa primeira mensagem falou sobre o Código Vermelho e um sistema de alerta de emergência, o EAS, que estaria sendo usado para desmantelar o chamado Estado Profundo e preparar a população, a humanidade, para um período de dez dias de escuridão. E também sobre a redistribuição de riqueza, através da agenda Gessar. Já na segunda mensagem falou sobre as energias que chegam, que são como um convite para a introspecção e a limpeza interna, preparando-nos para incorporar níveis mais elevados de consciência, que destacou também a importância de trabalhar na personificação do princípio feminino, resgatando aí a sabedoria interior e ativando a nossa missão como guardiões da sabedoria feminina divina. Muito bem, nós vamos ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Eu sou a Jas Ferreira, equipe e egrégora a serviço da luz. Obrigado.